Fala galera, quem que fala? Aqui é o Jemmiguel Eu não consigo te ouvir, a voz do do celular tá muito alta Eu sei Fala galera, quem que fala? Jemmiguel na semana fazendo um vídeo Não dá, não dá pra te ouvir Com esse vídeo aqui Ei, aloca no sinal o que, cagão no palco Vou cair em Vou ter que mutar ele aqui, não dá Vou dar uma peguiça O tubarão tá perto? O que? Não Onde cair? Onde cair? Galera, agora peguei eles Galera, a gente tá fazendo um esquadão Tipo esquadrão Esquadrão de bicha Esquadrão de bicha Agora a gente vai ter que bater nessa partida Então fique com o vídeo Esquadrão de bicha Esquadrão de bicha Vou cair ali, né? A casinha Galera, nossa, já tem... Não 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 Obrigado Nossa senhora Não, é Não é Não é Não é Não é Tá Por que você tá fazendo? Vou baixar aqui Tem gente comigo aqui Você está devendo ele... Ele está devendo ele... Ele está devendo ele. Está devendo ele. Está devendo ele. Ele está devendo ele. Ele está devendo ele. Olha, eu gostei. Eu vou... E vai assim que vai fazer. Que isso? Que isso? Pode pegar, vou pegar isso, vou pegar isso, vou descer, eu vou descer, vou descer aqui embaixo Olha, deixa o dinheiro aí, calma, oi, vou pegar o outro, tá chegando Peguei Carregue Acabei de tacar o carro Aqui é o kit, aí secou, aí pegou o negócio, secou então Ele pegou o negócio de, cê sabe Ó, deixa eu ir Epa Cadê? Afogui Aí, agora Tá enganado Pera, deixa Tem o kit ali Deixa eu pegar o kit O que? Cê tem que, ó, cê tem mais vídeo que eu Ah, aí tem ele, ó Ele tem um negócio, ó Boa Só que eu cheguei Deixa meu Ah, é só Ah, é só Acho que já posso agir Das poça, olha aí Carasso Acho que vai chegar, ó Tá, tô vendo Cadê o carro? Cadê o carro? O que é isso? Cheguei aqui, ó Tá Já tô chegando aí Tá chegando, peraí Cadê o cara? Matei Ah, o Ih, já pegou o helicóptero Peraí Deixa eu pegar aqui Esse personagem Valeu Dá pra ver o ulti aqui, tá? Tá chegando Tá chegando E aí E aí E aí E aí E aí Ok, tá E aí E aí Tem gente aqui Comigo Volta Peraí Volta Tá de helicóptero Tem aqui Paca Ganável Aqui, ó Nossa Tem Júlio em mim Tá Júlio em mim Tá aí, ó Tá chegando Tá chegando Fazendo 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 Pra ele Quer ver Da rocha não? Onde Tá Onde O que é o Sky? O que é o Sky? Ai ai Vou pegar o helicóptero Cadê o helicóptero deles? Tá cheio de ai? O outro... O seu amigo Ah, vira o seu pai Entendi Ah, solta Cheio de ai Oxente, você tem um pacazão Sua amigo tem um pacazão O que é o seu pai? Ó O seu amigo? Peraí, peraí, peraí Escalade, escalade E aí E aí E aí E aí